Ao pé do ouvido fala o que quiser Fogo ardente e paixão Bate meu coração e bolsa Se quer um cafuné Amar até o nosso corpo cansar Ver o dia raiar em nós dois Amando intensamente sem deixar pra depois Com roupa tira roupa, sem tabu, sem cudo Sexo não, melhor fazer amor Na minha cama, a gente entama Você me chama pegando fogo, fogo Com clima quente, meu corpo acende Você me sente pegando fogo, fogo Pele, pele, boca, boca, eu fico louca Tira minha roupa, chega e vem mais Descendo lentamente Pele, pele, boca, boca, eu fico louca Tira minha roupa, chega e vem mais Descendo lentamente em nós dois Amando intensamente sem deixar pra depois Com roupa tira roupa, sem tabu, sem cudo Sexo não, melhor fazer amor Na minha cama, a gente inflama Você me chama pegando fogo, fogo Com clima quente, meu corpo acende Você me sente pegando fogo, fogo Na minha cama, a gente inflama Você me chama pegando fogo, fogo O clima quente, meu corpo acende Você me sente pegando fogo, fogo Você me chama pegando fogo, fogo Tchau, tchau.